Mas isso não vai durar muito não, Bela. Deixa só a Cíntia assumir. A Cíntia? Assumir o quê? Fala, Rodrigo. O que a Cíntia tem a ver com isso? Com esse jogo de poder aqui dentro da agência? Não, Bela, acho que tá na hora de te contar mesmo. Até porque dentro de algumas semanas todo mundo já vai estar sabendo. Sabendo o quê? Bela, eu menti pra você. Depois que a gente começou a se envolver mais... Não, não, Rodrigo, por favor. Não vamos falar sobre isso. Eu sei, Bela, você já foi muito paciente comigo, mas não era sobre isso que eu queria falar com você. Tá bom, fala. O que que tem a Cíntia? A Cíntia... é filha do meu pai com a Olga. O quê? A Cíntia... A Cíntia é filha do... do seu pai com... com a Olga? A Olga foi atropelada depois de uma discussão que ela teve com a Cíntia. E eu, Bela, eu... eu fiquei achando durante esse tempo todo que nós éramos irmãos, entende? Ah, mas claro que vocês não são. A Vera tinha me dito que você era o filho do... do amante dela. E eu até sei por que você não me contou isso antes. Porque ela tinha me pedido o segredo. Era aquela época, sabe? Da farsa, da Noêmia. Só que... a vida veio atropelando tudo como um trator. É, eu sei. O amor também atropela a gente que nem um trator. Bela, eu até entendo que você esteja chateada comigo, mas... Eu... Eu não estou te cobrando nada. Foi só um comentário. Eu não disse que você está me cobrando alguma coisa. Quer dizer, eu ainda preciso ajudar a Cíntia. Inclusive, hoje ela vai fazer o exame de DNA. Eu acho que eu tinha que estar do lado dela. Ô, Rodrigo... Você não precisa explicar mais nada. Agora está tudo mais claro aqui na minha cabeça. Dá licença, que eu preciso voltar para a minha mesa. Bela, Bela, Bela. Me perdoa. André, eu sei que você está com meus problemas, mas... Como é que você acha que as coisas vão ficar agora com o seu pai de volta? Que coisas? Assim, você acha que ele é capaz de... Sei lá, de tentar mais alguma coisa contra a sua mãe? Bela, eu espero tudo dele. Eu acho que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Será? Eu tenho certeza. E se você quer saber, o advogado falou que ele está querendo anular o habeas corpus da minha mãe e pedir a prisão preventiva dela. Mas... Mas ele não pode fazer isso, a Vera? Ela... Ela não... Não, ela não fugiu. Ela não ameaçou a vida dele. Ela colaborou o tempo todo com a justiça. Ou seja, invalidar esse habeas corpus vai ser impossível. Claro! Ah, pai. E a Olga? Você tem alguma notícia dela? Não, Bela. O paradeiro da Olga é um mistério. Onde será que ela está? Eu gostaria muito de saber. Cíntia? Que surpresa boa. Oi. É... Você já deve saber por que eu estou aqui, né? Eu imagino. É por causa do resultado do exame de Dereniano, é isso? Isso. Isso mesmo. Então? É. A Olga... A Olga, ela estava mesmo certa. Sou mesmo a sua filha biológica, Ricardo. Afinal, uma notícia boa, não é? É. Que bom que você pensa assim. Eu, na verdade, ainda estou um pouco atordoada com tudo isso e... É... É... Tem uma... Tem uma coisa que eu gostaria de... De te perguntar. Claro. Pode perguntar, claro. É sobre o que aconteceu na casa da Vera. É sobre o tiro. Ela afirma que você chegou lá armado e que... Você ameaçou ela de morte. Afinal de contas, a arma... Ela é sua? Ou é da Vera? Eu entendo a sua dúvida e... Bom, o que eu tenho pra te dizer, Cíntia... É que a Vera é uma grande mentirosa. E... Eu acho que no momento certo isso tudo vai ser esclarecido. Você não respondeu a minha pergunta. A arma era sua? Não, Cíntia. Não era. Essa arma não era minha. Você pode estar certa disso. Eu jamais iria até a casa da Vera armado. Nossa, como... Como eu precisava escutar isso. Cíntia... Eu queria aproveitar pra te dizer que... Eu respeito tudo que o Ariosto e a Wanda fizeram por você. Eles te criaram com muito amor. Eu admiro muito seu pai. Eu não quero competir com ele. Mas, gente, dos fatos novos que aconteceram... Eu quero te dizer que eu faço questão de assumir... Que você é minha filha legítima. E eu quero garantir todos os seus direitos. Inclusive o direito à herança. Não. É... Não. Não. Não vamos pensar nisso agora. Eu agradeço a sua gentileza, mas... Eu tô com tanta coisa na cabeça que eu preciso organizar. É tudo... É tudo muito novo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso só faz aumentar o respeito que eu tenho por você. E, de uma certa maneira, você... Você sempre foi da família, não é? Me dá um abraço. Que cena linda. Ah, Verônica. Saiu o resultado do exame de DNA. A Cíntia é minha filha mesmo. Que notícia maravilhosa. É sempre emocionante ver o encontro de um pai com uma filha. Cíntia, eu quero que você saiba que eu vou adorar ter você como minha enteada. Que bom que a recíproca é verdadeira. Eu adoraria ficar aqui conversando com vocês, mas eu preciso ir pra agência. Ah, eu vou com você, meu amor. Eu quero ver como é que estão os negócios e mostrar pra todo mundo que eu estou completamente recuperado. Ah, que ótimo. Eu vou adorar chegar lá com este homem lindo a tirar cola. Se o Ricardo não se incomodar, eu adoraria ir na agência com vocês. Assim eu aproveito e converso com o Rodrigo. Então vamos todos, como uma família, feliz e reunida. Eu vou chamar o Diego pra nos acompanhar. Ah, é desnecessário, Verônica. Não, é necessário. Ainda mais depois que você levou um tiro, né, meu bem? Tá bom, Verônica. Chama o Diego. É melhor assim. Incensa. Vamos? Vamos. Diego! Seu Ricardo, que bom que tá tudo bem com o senhor. Muito obrigado, Mariana. Que bom te ver assim, ti. Nem parece ao do hospital. E aí, Augusto? A gente torceu muito pela sua recuperação. Obrigado, Dinorah. Com certeza, senhor Ricardo. Eu até fiz grave de fome pra ver se o senhor melhorava. O que você tava querendo era um motivo nobre pra fazer uma dieta, né? Sabe o que você engordou uns quilinhos? Eu engordei? Sério? Basta se acostumando, querida. Daí pra pior. Eu ouvi, Diogo. Bom, como vocês podem ver com seus próprios olhos, Ricardo está se recuperando muito bem. Bom, eu queria agradecer a todos vocês pela preocupação e pela solidariedade. E eu fiz questão de vir até aqui exatamente pra mostrar que eu estou recuperado e que não há mais motivos pra preocupações. Eu, assim como a minha holding, continuo firme e de pé. Bom, gente, você já viu, né? O Ricardo tá bem e ele está ótimo. Agora voltem todos para os seus lugares. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Francisca, Rodrigo, você não acredita que ele chegou aqui na agência? Quem, Bela? O seu pai. O meu pai? É, isso mesmo. Você sabe como as notícias correm, né? Eu tava lá no jurídico, aí eles me contaram que o seu pai chegou aqui na agência de braço com a Cíntia e com a Verônica. Ai, meu Deus, isso só pode ser um pesadelo. Rodrigo, como é que você tá se sentindo com tudo isso? Com tudo isso o quê, Bela? Com essa história toda da Cíntia ser herdeira do seu... Ai, eu ainda posso chamar ele do seu pai? Que jeito, né? Foi ele que me criou. Tá, mas como você tá lidando com tudo isso? Porque uma hora a verdade vai ter que vir à tona. E as pessoas vão saber que você não é o filho do Ricardo. Bela, pra ser sincero, eu ainda não parei pra pensar sobre isso. Mas, na verdade, eu acho que a Cíntia pode ser uma grande aliada minha contra a Verônica. Que vai querer me derrubar de qualquer maneira, né? Ou ela vai querer ajudar o seu... Quer dizer, o pai dela, né? Pode ser. Como eu te disse, quando o assunto é o Ricardo, tudo é possível. Pois é. Por falar nisso, eu... Eu não consegui dormir direito essa noite. Eu tô muito preocupada com o que ele pode fazer com a sua mãe. Eu também não consigo dormir direito. Quer um café? Não, obrigada. Na verdade, eu não consigo dormir direito há mais de um mês. Sabe o que eu acho, Rodrigo? Eu acho que ela... Ela devia se proteger de alguma forma, sabe? Como assim? Mudar daquela casa. É, eu acho que ela devia se mudar. Ela não pode mudar de lá, Bela. Ela tá sob uma investigação de tentativa de homicídio. Claro. Besteira que eu falei. Você acha que a Cíntia tá numa boa com o meu pai? Como assim, Rodrigo? É que eu acho natural que eles se aproximem, mas ao mesmo tempo eu não gosto dessa aproximação. Eu não gosto mesmo. É. Eu sei. Eu sei. Quando a gente vê alguém que a gente gosta... Se aproximando de alguém que a gente... Deixa pra lá. Bela, desculpa, Bela. Eu só perguntei da Cíntia. Ela é só noiva. Você perguntou da Cíntia porque ela é só noiva. Não. Nada mais natural. Não, não, velhinha. Não é isso. É que eu acho que você... Rodrigo, eu tô cheia de trabalho, tá? Agora você me dá licença que eu preciso voltar. Como o mundo dá voltas, né? É. Às vezes... Às vezes eu acho que ainda tô sonhando. É que foi tudo tão... Foi tudo tão rápido. É. Agora, como será que vão ficar as coisas? É, claro. Agora que a gente sabe que eu sou mesmo filha do Ricardo. Bom, de cara você já tem direito à herança. Não, eu não tô falando disso, Rodrigo. Eu tô falando do nosso casamento. Ah. Porque assim, eu te amo, eu quero me casar com você. Eu só não sei o que falta pra gente marcar logo a data. Sinti, eu não vejo razão pra gente ter tanta pressa pra marcar esse casamento. A pressa? Ai, Rodrigo, nós já adiamos essa data do nosso casamento não sei quantas vezes. Cada hora é uma coisa que acontece. Eu descubro que sou filha do seu pai. Que você é filho do amante da sua mãe. A Olga chega e diz que é minha mãe. Até o atropelamento já teve tiro. Rodrigo, o que mais que falta pra acontecer? É justamente disso que eu tô falando, Sinti. É tudo muito recente ainda. Eu ainda tô estremecido com o meu pai, que agora, por sinal, é seu. A Olga sumiu. É tudo muito confuso. Você acha que eu tô com cabeça pra pensar em festa, em casamento? Não dá. Não, não, não. Para, Rodrigo. A Olga não sumiu. Tá? Ela tá escondida em algum lugar só pra chamar atenção. Eu conheço essa mulher. Ela não me engana, Rodrigo. Ela jamais faria isso, Sinti. Ah, não, Rodrigo. Eu não tô acreditando. Não. Não começa. Por favor. Desculpa. Desculpa, Rodrigo. Meu amor, desculpa, tá? Sabe o que eu acho? Eu acho que nós devemos falar do seu pai, que é um assunto muito mais importante. Né? Aliás, eu acho que você devia repensar e voltar a conversar com ele. Ele simplesmente destruiu a vida da minha mãe? O que eu preciso repensar sobre isso? Ah, não, não. Não fala assim, Rodrigo. Poxa, seu pai, ele legitimou e te criou como se fosse filho dele, mesmo sabendo que não era. Agora, a sua mãe... A minha mãe sempre foi vítima dele, como eu também fui. Você acha que eu não senti falta dela a cada minuto, todos esses anos? Você acha que ela também não sentiu falta de mim, não sofreu? Pelas cartas que ela mandava pra você, ela não parecia tão sofrida. Pelo menos, foi que você me falou? Era o meu pai quem ditava as cartas. Ele que obrigava ela a escrever o que ele queria. Será? Em algum momento você chegou a conversar com seu pai sobre isso, Rodrigo? Mais de mil vezes, Cíntia. E ele sempre me respondia com evasivas, mentiras. Ah, mentiras? Será que não foi a Vera quem mentiu durante todo esse tempo, Rodrigo? Chega, Cíntia. Chega pra mim, já deu. Sabe o que eu acho? O que você acha? Fala, Cíntia. Eu acho que você tá sempre mudando de assunto pra não falar do nosso casamento. É isso que eu acho. Isso não tem nada a ver com isso, Cíntia. Você também fica falando, cara... Ah, tá bom.